Bom dia a todos. Havendo o quadro regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Jair Mioto para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Ata da sexta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 12 de fevereiro de 2021, presidência, deputados Mauro de Nadal e Kennedy Nunes, secretaria, deputado Laércio Schuster. Às 14 horas do dia 17 do mês de fevereiro do ano de 2021, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa e a sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto seus trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, segundo o vice-presidente, para proceder à leitura da ata anterior, que em consonância com o parágrafo do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados Kennedy Nunes, Gessé Lopes e Ivan Nates. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 15 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário, grande expediente. Nesse horário, destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra a senhora deputada Luciane Carminati, PT, e os senhores deputados Valdir Cobalquini, Moacir Sopelsa, Bloco MDB Novo, Ivan Nates, Bloco PSLPL, e Milton Obos, Bloco PSDPSC. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação nº 52 e 53, barra 2021, e os requerimentos nº 62, 100 e 102, barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 95 a 99 e 101, barra 2021, e comunicou que encaminhará os destinatários às indicações nº 123 a 129, barra 2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Márcio Machado. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Jair. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito a assessoria para que proceda à distribuição de expediente. Comunicado. Esta presidência comunica a edição do ato da presidência nº 3 de 2021, que designa os membros das comissões permanentes, Comissão de Agricultura e Política Rural, Comissão de Assuntos Municipais, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, Comissão de Direitos Humanos, Comissão Econômica, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Legislação Participativa, Comissão de Pesca e Aquicultura, Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, Comissão de Proteção Civil, Comissão de Saúde, Comissão de Segurança Pública, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, Comissão de Turismo e Meio Ambiente, Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação, Relações Internacionais e do Mercosul, e do Ato da Presidência nº 4 de 2021, que designa os membros da Comissão de Ética e de Coro Parlamentar, e solicita aos senhores parlamentares mais idosos, dentre os de maior número de legislaturas de cada comissão, que procedam à sua convocação para a instalação dos trabalhos e eleição dos respectivos presidentes e vice-presidentes na forma do artigo 125 do Regimento Interno desta Casa, ou seja, imediatamente. Feito o comunicado, passamos a breves comunicações. Em breves comunicações não temos nenhum orador inscrito. Esta presidência passa de imediato aos horários destinados aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao bloco PSD-PSC, com o tempo de até nove minutos. Próximo horário pertence... Deputado Ismael dos Santos, V. Exª vai fazer uso do horário. Rapidamente, Sr. Presidente, bom dia a todos e a todas, cumprimentando. Hoje é um dia histórico para Santa Catarina, com o retorno das aulas presenciais da rede estadual de ensino. Praticamente um ano, nossas escolas estiveram fechadas, embora com o ensino remoto, mas é uma transição que estamos fazendo com muitas indagações, com muitas inquietações, com muitas preocupações, mas também com a esperança de que efetivamente a gente possa retomar o mínimo da normalidade. E eu quero aqui apenas ratificar a indicação que fizemos ontem ao governo do Estado, que já tínhamos também colocado de forma muito pontual na audiência com o secretário André Mota, da Saúde, no sentido de que efetivamente possamos pensar em uma estratégia de dar essa segurança aos nossos professores, aos nossos alunos, através da vacina. Nós sabemos que Santa Catarina está enfrentando uma nova onda, chegamos a 7 mil óbitos no Estado, as previsões que temos acompanhado em nível nacional e em nível estadual são tanto quanto desanimadoras. Nós temos aí uma perspectiva de até no final de 2021 vacinarmos cerca de 3 milhões de catarinenses, lembrando que a nossa população está chegando aí a 8 milhões, portanto, não vai fechar essa equação, vão ficar 4 milhões de catarinenses fora dessa perspectiva da vacinação em 2021. Daí a necessidade, e eu insistia com o secretário de Saúde e faço aqui mais uma vez esse apelo, desde que ele informa que tenhamos aí em caixa cerca de 200 a 300 milhões de reais garantidos para a compra de vacina, por que não avançar nessa linha? Principalmente dando segurança aos nossos professores e aos nossos alunos. Acho que daríamos um exemplo para o Brasil e talvez até para o mundo, se o nosso magistério pudesse ter essa segurança e os nossos pais pudessem enviar os seus alunos às escolas sem nenhuma preocupação. Então, em nome da saúde pública, e como ex-integrante da nossa Comissão de Saúde, estamos passando o cajado aí, quero deixar aqui mais uma vez o meu apelo ao secretário de Estado para que repense essa questão da aquisição de vacinas de forma específica, pontual, para a vacinação, a segurança dos nossos professores que hoje retomam as aulas em todo o Estado catarinense. Era isso, senhor presidente. Obrigado pela intervenção. O próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores também nesta linha que o deputado Ismael mencionou a questão da preocupação ainda com a situação da Covid, especialmente agora com o andamento da vacinação. Poucas vacinas, o governo brasileiro demorou para comprar, está demorando, está com dificuldade, Anvisa também para aprovar novas vacinas, então é preciso ser protagonista. Eu, inclusive, entrei com um projeto de lei, um projeto de lei no sentido de viabilizar esta questão também da compra de vacinas pelo Estado. É claro que o ideal é a União, o Ministério da Saúde comprar, mas como está havendo esta demora, é preciso ter um protagonismo. O caso do consórcio do Nordeste, por exemplo, o consórcio do Nordeste teve um protagonismo e foi atrás da vacina Sputnik e teve, então, lá a perspectiva da compra de 55 milhões de doses. Quando isso estava encaminhado, colocou à disposição do Ministério de Saúde que, então, percebendo isso, disse que assumiria essa compra, embora isso ainda não foi efetivado. Então, nós temos que ser protagonista. Tem esse projeto de lei também, no sentido de regulamentar a questão da compra das vacinas pelo Estado e, quando essas vacinas chegarem, aí é essa questão da ponta, da preocupação de que sejam efetivamente aplicadas com rapidez. A demora da aplicação é muito grande, essas primeiras doses eram poucas e demoradas, os grupos muito restritos. Talvez tenha que abrir um pouco mais. Eu tenho defendido essa tese ampliar quando se colocam os grupos prioritários. Por exemplo, determinados municípios colocaram apenas os idosos com mais de 90 anos. Então, teve dias que o município de 70 mil habitantes vacinou apenas quatro pessoas. Então, tem que ampliar. Quem sabe já incluir os acima de 85, de 80, enfim, para que isso realmente ande. A preocupação também, nesse momento, na questão do Grande Oeste de Santa Catarina, onde há praticamente um colapso total a partir dos hospitais de Chapecó, mas o entorno também é todo ele lotado, mesmo em Concórdia, as UTIs, a UTI lotada, os leitos clínicos lotados. Ontem, inclusive, havia na emergência três pacientes aguardando a questão de leito COVID. Então, é preciso ampliação de leitos, credenciamento de mais leitos. Pessoal, o governo precisa ajudar na contratação de pessoal. tem que ver, inclusive, essa dificuldade de contratar, que tem também a questão salarial, que precisa ser vista a forma de ajudar, inclusive, para que os salários pagos sejam atrativos para quem vai para uma UTI COVID, por exemplo, que é um local bastante estressante, já é normalmente, imagine agora, durante a pandemia. Então, é preciso ser proativo. Nesse sentido, tem esse projeto de lei para que Santa Catarina não possa alegar que não tem uma regulamentação. Nós também vamos fazer, saiu agora, presidente, a vossa excelência leu os nomes da Comissão de Saúde, embora a comissão vinha atuando independente agora dessa nova instalação, a composição vinha atuando normalmente, deputado Ismael, vossa excelência, que também fazia parte da saúde. Lamento agora que, em função da composição, não estará nessa comissão, mas nós também já na nova composição vamos instalar, então, imediatamente, também de acordo com a programação que está sendo elaborada, para dar andamento aos trabalhos. Inclusive, no dia 24, nós já temos audiência pública de prestação de contas do quadrimestre da Secretaria de Saúde, onde também, com certeza, essa questão da vacinação será novamente um ponto de foco, de trabalho da nossa preocupação que nós vamos levantar. Então, senhor presidente, permanecem essas nossas preocupações em relação a esse projeto de lei que deu entrada. Espero também uma rápida tramitação para nós termos também um instrumento jurídico de aquisição de vacinas. Deputado Sareta, me concede uma parte? Deputado Jair, me ouve. Pois não, deputado Jair. Depois do deputado Kennedy. Deputado Sareta, quero agradecer ao deputado Ismael, que nos disponibilizou a possibilidade de participar da Comissão de Saúde, em nome do nosso bloco PSD e PSC, já me colocaram à disposição de V. Exª para esse trabalho e somar-me aqui à V. Exª nessa preocupação com a questão do Grande Oeste. Ontem ainda tivemos informações do diretor do hospital, Osmar, em Chapecó, 89 pessoas ontem no setor de Covid, 40 em leitos formais e 25 nas UTIs, nas enfermarias, com situação realmente muito crítica em todo o entorno, como V. Exª bem disse, não só em Concórdia, mas também o hospital de Xancherê, Xancherê, inclusive, levando pessoas, tendo que disponibilizar outras vagas em outros setores, em outras localidades, no litoral, aqui para Florianópolis, para Indaial, para tantas regiões. Então, colocar-me à disposição de V. Exª e dos demais deputados para atuarmos em conjunto aí na Comissão de Saúde. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jair. Deputado Kennedy. Eu só gostaria de pedir, V. Exª, que não esqueça do meu requerimento para colocar e fazer a cariação do governo do Estado com a empresa do SAMU. Deputado Kennedy, quando eu ia mencionar isso, eu vi o tempo correndo e os pedidos de a parte, sim. Mais um minuto para concluir, deputado. Com certeza nós temos, vamos fazer a instalação e temos na terça-feira já a audiência pública, aliás, no dia 24, a audiência pública sobre a questão da prestação de contas e ali já vamos fazer o primeiro questionamento, mas já estou orientando a assessoria, ela tão logo instalada, para que faça a questão da convocação aí da Secretaria de Saúde e também dos representantes da OZZ para nós termos aqueles esclarecimentos que é não só do seu interesse, mas de toda a sociedade catarinense. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário pertence ao bloco MDB e Novo. Tempo de até 15 minutos. Próximo horário pertence ao bloco PSL e PL. Tempo de até 15 minutos. Próximo horário pertence ao bloco PDT, PSDB e Republicanos. Tempo de 7 minutos e 30 segundos. Fará uso da palavra o deputado Sérgio Mota. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a todos os deputados aí que estão de forma remota, deputados e deputadas. Eu quero falar hoje sobre uma lei que foi aprovada nesta Casa, a Lei nº 17.911, de janeiro de 2020, que dispõe sobre a vacinação domiciliar às pessoas com deficiência motora, multideficiência e dificuldade de locomoção. Doenças que incapacitam, doenças degenerativas que incapacitam a locomoção. E eu conversei com o governador, Carlos Moisés, porque essa lei por ele foi sancionada e nós estamos vivendo esse momento da vacinação. E existem muitas pessoas, segundo a promotoria, são mais de um milhão de deficientes, pessoas que não têm condições de ir até um posto de vacinação. O que nós fizemos é um pedido de informação ao excelentíssimo secretário da Saúde, o André Mota Ribeiro, ao qual eu estive também presente, cobrando ele a aplicação desta lei, porque existe, deputado Kennedy Nunes, muitas pessoas com doenças que comprometem a sua locomoção, ou seja, pessoas incapacitadas, pessoas que tiveram AVC, cadeirantes, enfim, muitas pessoas que têm problemas de visão, não conseguem ir até um posto de saúde e que precisam ser vacinadas. Então, quero fazer aqui um apelo também à sociedade para que esteja informada desta lei, conversando com o secretário da Saúde, André, ele falou para que nós pudéssemos também localizar as associações onde estão esses deficientes para que essa lei possa ser aplicada. Então, as pessoas que nos assistem nesta manhã pela TV TVAL, estamos informando a todos que é lei em Santa Catarina, o Estado, o município, na hora da vacinação, você que tem um familiar com deficiência, motora, que incapacita dela ir até o posto de saúde, pode procurar aí o posto de saúde, o agente de saúde, para que ele possa ir no seu domicílio, no seu lar, para que você possa, então, receber a vacinação para ser imunizado aí contra essa peste que está se propagando aí na humanidade, matando muitas pessoas, que é a Covid-19. Lembrando que esta lei não é só para a Covid-19, é para todos os tipos de vacinação, toda vez que for necessitado de vacinação, a população que sofre com a deficiência, sofre com problemas de coordenação motora, tem doenças degenerativas, terão a vacinação domiciliar. Então, nós tivemos, como falei, com o governador Carlos Moisés, e ele, de pronto, falou que a lei, com certeza, será aplicada em todo o Estado de Santa Catarina. Então, é isso. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a todos. Nós temos quatro minutos, aproximadamente. Alguém quer fazer o complemento de horário? Próximo horário pertence ao PP e PSB, pelo tempo de sete minutos e trinta segundos. Fim do horário destinado aos partidos políticos. Passamos à ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 54. Autor deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário do Estado da Fazenda informações acerca do setor alimentício, principalmente frente ao impacto da crise causada pela Covid-19. É em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 55. Autor deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário do Estado da Saúde informações acerca dos valores pagos à empresa OZZ Saúde Eireli, referentes à prestação de serviços. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 56. Autor deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Casa Civil informações acerca da realização de obras de revitalização da SC 150 entre os municípios de Capinzau e Piratuba. É em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 57. Autor deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Casa Civil informações acerca dos fundamentos técnicos que embasam os limites de velocidade da rodovia Antônio Reio, SC 486. É em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 58. Autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da obra da nova passarela da SC 401, a qual será feita no acesso à SC 402, em Jurerê, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 59. Autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações atualizadas acerca da resposta ao pedido de informação 614 de 2020, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 60. Autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca dos motivos que levaram à suspensão do edital de licitação que previa a conclusão da SC 422, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 61. Autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca dos motivos que levaram ao UTI do Hospital Regional Joinville a ficar sem ar-condicionado, em dia que marcava 40 graus de temperatura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 62. Autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do processo estatal relacionado à concessão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 63. Autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca das cirurgias de urologia e ortopedia que seriam realizadas no Hospital Governador Celso Ramos, que foram adiadas em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 64. Autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do número de professores efetivos atuando nos quadros do Estado de Santa Catarina nos últimos dez anos, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 65. Autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca de implantações, de encostas para evitar deslizamento no Morro da Lagoa da Conceição, na SC-406. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 48. Autor deputado Jessé Lopes, manifestando aplausos aos policiais militares Cabo Arendt, Soldado André, Roberto Rubic e Telmo, pelo ato de bravura realizado em ocorrência no município de Florianópolis. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 49. Autor deputado João Amin, manifestando aplausos ao senhor Ivo Barbi, por integrar o ranking que identificou os cientistas mais influentes no mundo. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 50. Autor deputado João Amin, manifestando aplausos ao senhor Rui Daniel Schroeder-Prediger, por integrar o ranking que identificou os cientistas mais influentes no mundo. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 51. Autor deputado João Amin, manifestando aplausos ao senhor Bernard Wells, por integrar o ranking que identificou os cientistas mais influentes no mundo. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 52. Autor deputado João Amin, manifestando aplausos à empresa Philips Clinical Informatics, por ter sido premiada na nona edição do prêmio Greet, please the work. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 53. Autor deputado João Amin, manifestando aplausos à empresa central Aylos, por ter sido premiada na nona edição do prêmio Greet, please the work. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 54. Autor deputado João Amin, manifestando aplausos à empresa construtora Nostra Casa, por ter sido premiada na nona edição do prêmio Greet, please the work. É em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 103 a 147. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 130 a 149 e 151 a 162. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Consulto, senhores deputados, se alguém deseja fazer uso da palavra em explicações pessoais. Deputado Maci Sopelsa, a presença de V. Exª está confirmada. Não havendo oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Dout делada a sessão. E aí A